Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha a maquiagem que eu trouxe. Eu amo essa maquiagem que é tudo combinado, sabe? Em tom de marrom. Maquiagem estilo gringa. Fiz assim, bem do jeitinho, que eu vejo muito na foto das gringas. Eu achei que a maquiagem ficou linda e muito fácil e basiquinha, assim, de você ir na padaria, sabe? Comecei com a minha sobrancelha corrigida e a sobrancelha é um forte bem grande das gringas, então eles estão sempre bem marcadinhas. Com o contorno da Mahave, é o Bronzant Opaco. Eu faço ali o côncavo, eles usam sempre um côncavo mais quentinho, então eu fiz esse tonzinho aí de marrom bem quente, esfumei bastante pra deixar tudo bem esfumadinho, com acabamento bem legal. Trilhozinho de sombras e pra dar aquela mescladinha, eu peguei esse tonzinho de marrom que ele é bem frio, então deu um contraste bem legal, eu achei que ficou bem bonito, sabe? No início eu achei que não era certo, mas depois eu achei que ficou bem legal, então eu aplico esse marrom quente, não, o marrom frio por cima do marrom quente, e pra ficar com esse efeito bem legal. Pega esse tonzinho de branquinho, ele tem leve cintilância, e aplico ali no início com o dedo mesmo, dando batidinhas e espalhando, depois eu volto com o pincelzinho de esfumar pra dar o acabamento e deixar ali bem esfumadinho. Delineador, que é assim, um dos mais fortes da gringa, é aquele delineado bem grosso e bem puxadinho, que é o jeito que eu mais amo. Então, amiga, eu arrasei nesse passo porque eu amo, adoro, é exagerado no delineado, acho que fica bem legal. E o delineador é o negro da Mahave também, que eu achei ele muito pretinho, e pigmenta bem fácil, fiz aquele puxadão bem forte. Pega esse tonzinho de marrom mais escuro também da Mahave, tudo que eu vou usar hoje é Mahave, gente, que é uma marca baratinha e que a gente ama. Com aquele tonzinho de marrom escuro, eu esfumo ali no finalzinho, só pra dar aquela escurecida bem de levinho, nada muito marcadão, nada preto, sabe? Então é bem pouquinho, depois eu venho com o pincelzinho e a sombrinha marrom mais fria pra esfumar a bordinha. Cílios postiço que não pode faltar. Vocês sempre perguntam os cílios que eu uso, gente, ele não tem marca nenhuma. E o meu tá cheio de glitter, então você ignora, viu, amiga? Na pele eu já tava de base e corretivo, com o pó translúcido, que é um pó que eu amo muito. Eu vou fazendo ali todas as áreas de iluminação, que a pele bem preparada, bem iluminada das gringas também é um super forte. Então eu acho que a gente pode copiar. Tenta trabalhar com mais tons em pó do que tons em creme, porque eu acho que, né, brasileira soa, tem pele oleosa, então eu acho que os produtos em pó funcionam mais. Faço toda aquela área de iluminação que eu sempre faço com o pozinho e deixo ali aquela pele absorvendo por um bom tempo. Contorno, volto com o branzão. Eu dei uma marcada aí que eu fiquei três dias esfumando, mas no final deu certo. Um contorno também bem marcado, que eu acho que é bem característica delas. E a pele, assim, toda marcada, sabe? Eu acho que é muito característica delas e fica muito bonita. Eu gostei muito do resultado final. Eu achei que ficou bem legal. Nariz, contorno do nariz, arrasa, porque elas usam muito também. Eu acho que fica bem legal. Um contorno mais marcado pra uma foto, beleza. Mas no dia a dia tenta dar uma suavizada a mais, igual eu fiz aí, ó. Tá muito marcado. Então eu vim com um pincelzinho de pó e espalhei pra tirar um pouquinho desse excesso e ficar nada muito marcadão. Pincelzinho pra tirar todo o excesso do pó. O pó já absorveu, a pele já absorveu um pouquinho do pó que a gente aplicou. Então é bem legal, porque vai fazer com que a maquiagem fique mais sequinha e dure mais. Tira o excesso também pra não estourar, porque ele é um pó translúcido. E esse pó não estoura, viu? Vocês se perguntam sempre quando eu uso. Ele não estoura, ele é maravilhoso. E a minha parte favorita da vida, iluminador. Meu iluminador tá quebradinho, tô quase chorando. Esse daí é o Beige Pérola. Aplico bastante iluminador, porque é uma característica super forte delas também. Eu dei uma misturadinha com a sombrinha que eu usei nos olhos pra ficar algo bem mais chamativo, que vocês sabem que eu gosto. Mas esse Beige Pérola, ele é um pouquinho mais suave. Então se você tem medo de usar no iluminador, usa ele que ele é bem legal. Vou aplicando ele em todas aquelas áreas que eu sempre aplico. Blush pra dar aquela finalizada. Amo esse blush, ele tem um tomzinho assim de marronzinho que eu gosto, sabe? Acho que fica super lindo. E agora pra finalizar os olhos, muita máscara de cílios, gente. Aplica bastante. Não apliquei nenhum tipo de sombra pra deixar ele bem limpo e exagerar bem ali nos cílios. Então apliquei bastante máscara. E pra finalizar nessa maquiagem, um batonzão nude. Elas usam muito esse tom mais acinzentado. Esse da Mahave, ele é a cor nude. Ele tem um tomzinho rosado, puxadinho pra acinzentado, que eu acho que combinou super com a maquiagem. Deu aquele contraste legal, assim, ficou bem legal com o tomzinho da sombra. Apliquei gloss, porque também é muito característica dela. Você pode usar uma manteiguinha de cacau também, que vai dar o mesmo efeito. Eu gosto mais de usar esse pra deixar a boquinha molhada. E olha o resultado dessa maquiagem. Tá muito gringuisca. Eu achei linda. Eu tô muito apaixonada. Fiquei horas me olhando no espelho, porque realmente é uma maquiagem que eu gosto muito quando as cores combinam e conversam entre si. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa teu like se você gostou. Se inscreve pra não perder mais nada. Me acompanha também lá nas redes sociais, que vão estar todas aqui abaixo. Se vocês quiserem mais vídeos imitando gringas, me manda foto lá no Instagram pra eu poder vir aqui e reproduzir, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!